O IPB soube muito bem transformar aquilo que era uma dificuldade em oportunidade, portanto eu só posso desejar uma coisa para o IPB, não é preciso que fique melhor, é preciso que continue sempre na sua linha, sobretudo nesta grande vontade de vencer sempre o destino, nunca se conformar de facto com aquilo que seria teoricamente o que nos estaria reservado e encontrar sempre este percurso que é a grande satisfação, a angústia, a felicidade de nunca termos atingido aquilo que queríamos. Os sistemas quando estão estáveis estão canducos, portanto é exatamente essa felicidade na angústia de não conseguirmos ainda chegar onde é que queríamos, que há de ser sempre a locomotiva do IPB. Conhecimento a todos aqueles que fizeram deste Instituto uma referência nacional e europeia. Segundo, um esforço no futuro cada vez mais de integração em redes europeias e na abertura a espaços de colaboração, de coprodução e de codifusão do conhecimento com as empresas, com a administração pública, com a região, mas sempre integrado em redes europeias. Estou muito, muito orgulhosa de pertencer a esta casa, de pertencer a esta família. Ainda temos vários projetos para o futuro. Espero ainda partilhar de alguns deles, nomeadamente a questão do ensino português para os lusos-descendentes. Penso que é a próxima batalha que nós vamos ganhar é trazer estudantes, filhos de imigrantes portugueses para estudar no Politécnico. Estamos com uma estratégia de captação de alunos nos países europeus, de alunos lusos-descendentes. Há algumas alterações legislativas que facilitarão a vinda desses alunos e, portanto, nós estamos a procurar incentivar essas alterações legislativas e aproveitá-las e, portanto, é uma estratégia de captação de alunos lusos-descendentes, por um lado, e, por outro, de reforçar estas parcerias com todos os nossos concidadãos que estão espalhados pelo mundo e muitos deles com sucesso no mundo académico. Nós que estamos de fora não compreendemos muitas vezes as diferenças entre universidades e institutos politécnicos. Obviamente, há diferenças. Mas essa noção de ensino é uma coisa consequente. E, de facto, a imagem do Instituto Politécnico de Bragança é consequente de fora, porque é Bragança, porque é ensino e porque é uma região que todos nós sabemos que deve ter muito mais ainda para dar. Portanto, é uma boa notícia não só a temática das comunidades estarem neste aniversário, mas como tão bem, se eu bem compreendi, cada vez mais haver a presença também dos outros descendentes aqui no Instituto. Podemos, daqui a alguns anos, dizer que crescemos sustentadamente e que conseguimos chegar onde chegam os melhores, equiparando-nos com instituições europeias e mundiais e continuando a ter a noção de que os nossos alunos, onde quer que estão, são a nossa melhor imagem, são os nossos melhores embaixadores e são aqueles que perpetuam aquilo que o IPB tentou semear ao longo destes 37 anos. Ou seja, uma imagem de trabalho, de confiança, de crescimento, mas também sempre com uma cultura de relações e de afetos que me parece marcar a grande diferença. Mas com novos posicionamentos consiga alavancar, tal como fez até agora, a região e contribua de facto para que a região seja melhor, que o país seja melhor e de facto que o mundo seja melhor também. É isso mesmo que eu desejo. Desejo que todas as pessoas no Instituto Politécnico de Bragança, nele trabalham, estudam, investigam e fazem outras funções que são perfeitamente essenciais, se orgulhem sempre e tenham motivos de sentirem-se orgulhosos de trabalhar no IPB. Exatamente, continuar a senda de melhorar cada vez mais o conhecimento científico. Esse é que é o grande futuro para o Instituto e para a região que representa. É incrementar esta qualidade, é tornar felizes os funcionários que aqui desempenham as suas atividades, e estou a falar em docentes e não docentes. E acima de tudo manter esta qualidade na formação que é o grande objetivo do Instituto. E esperar que daqui a mais 37 o IPB esteja ainda mais implantado na região, no país e no mundo. Continuidade e trabalhar inovando com base naqueles que foram os pilares que construímos até agora e continuar a marcar a inovação no ensino superior, a criatividade e o desenvolvimento regional e a trabalhar para o mundo aqui com presença local. É fundamental continuarmos a ter pelo menos mais 37 anos pela frente, com a mesma energia ou com a mesma garra, de fazermos a diferença quer no nosso país, quer a nível internacional. Por parte da Associação Académica, mencionar é que cá estaremos para colaborar em toda a sua magnitude, de modo a tornarmos esta evolução o maior possível ainda. O Politec de Bragança está de parabéns por esta vitalidade que foi capaz de fazer nesta área, mas também na área da investigação, onde também tem tido um papel muito relevante e contribui seguramente para a importância que os Politécnicos têm tido e para um desiderado que eu defendo há muito tempo e que acredito que o Politécnico de Bragança vai contar muito para isso, que é virmos a ser Universidades Politécnicas. Parabéns e há de multas anos o IPB é decisivo para a nossa região, para o seu desenvolvimento integral. Ao nível pessoal, para mim também constituiu uma grande escola, porque durante sete anos tive a graça de ser capelão aqui nesta casa e continuo a acompanhar e a manifestar essa proximidade e desejo que cresça cada vez mais para o bem de todos, para o bem comum e para a dignidade da pessoa humana. É sem dúvida nenhuma uma data marcante numa instituição marcante também para todo o território. Já formou tanta gente, muitos capordeanos e africanos de lusofonia e nós temos que agradecer por isso e parabéns às grandes instituições, o IPB, parabéns, os meus parabéns.